Em meio de uma família muito antiga, um dia eles eram, sei lá, ganhavam terras na luta, né? Matavam índios e tudo, tanto que o meu tetravô foi morto pelos índios e tal. E ele contava muito que quando era criança, quando ele nasceu, deram um menininho escravo para cuidar dele. Que foi seu parceiro por muitos e muitos anos. E ele gostava de, à noite, sentar nas rodas de canto. Eles faziam uma fogueira e ficavam cantando, né? Os povos escravizados. O galo cantou, é para amanhecer. O galo cantou, é para amanhecer. E meu avô nunca esqueceu. E ele criou uma relação de grande intimidade com as pessoas escravizadas. Diferente de pensar, são meus irmãos brancos aqui, somos nós. E eles que cuidam de mim. Diz que anos e anos mais tarde, um dia ele encontrou com esse menino, que já era um homem adulto. Ele estava a cavalo e o outro estava a pé. E ele foi seguindo meu avô a muitos quilômetros. Meu avô parou, desceu, disse assim, escute filho, não me siga. Eu vou para o caminho longe, você está a pé. E ele disse assim, senhorzinho, senhorzinho, você é meu menino. Esse afeto que se cria de amor, de cuidar um do outro, eles passaram isso para mim. Entendi. Então, eu falo, gente, como é que a gente mexe nesse passado que era escravagista, você não sendo escravagista hoje. Você trabalhando para a inclusão, trabalhando pelas cotas, sim. Trabalhando para perceber que somos todos irmãos, no mesmo planeta. Podemos ter corzinha diferente, olhinho puxadinho para baixo, para cima. Mas é uma espécie só, espécie humana. Então, isso foi muito colocado dentro de mim. E fui trabalhar no Jornal da Tarde, com 19 anos de idade. Tudo. Reposso.